Fala aí, manos. Beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, guys. Estamos mais um dia hoje no CSGonet. Estamos hoje aqui pra recuperar o que a gente perdeu no último vídeo. A gente deu azar pra caramba no último vídeo. E hoje a gente tá aqui pra recuperar isso daí, cara. Mano, nós temos 5 mil pontos, 5 mil bonus points e, cara, sem muita enrolação. Bora lá abrir tudo aqui de caixa pra nós. Cara, hoje eu vou de codezera, manos. Caixa do Fallen tem um ruim ultimamente. Hoje codezera, 10 codezera. Bora lá, sem enrolação. Eu tô sem som porque o som tava bem alto. Eu baixei e não tava adiantando, então eu deixei sem som, guys. Bora lá, mano. Bora lá ver o que vem. Boom. Umpe, Blaze. Glock, Dragon, Tattoo. Alpe, Boom. Blaze. Cara, 2084. Não foi ruim, não. Mano do céu, foi bem melhor que minhas últimas aberturas da caixa do Fallen, cara. Foi bem bom pra falar a verdade, cara. Abri 4 essa daqui, 5, vai. Modo rápido. É, não. Essa daqui não deu bom, não. 47 bonus points. Dá pra duplar uma faca ainda, se der sorte, hein. 40, Nico Case, ó. Modo rápido. A Case e a Harnet. Só que não. Mano, vou vender tudo. Não, vou deixar ele inventar. Temos 2.100. 5.000, cara. Eu falei que ia abrir caixa mais barata no último vídeo, certo? Então hoje eu vou de caixa mais barata. Mano, nem tanto mais barata. Cara, eu vou de... Vamos de caixa do Gigi, cara. Mano, 5 caixas do Gigi. Bora lá. 5 caixinhas do Gigi. Vamos ver o que vem pra gente. O que vem aqui pra gente? Oh, oh, oh. Olha lá, velho. Neonor, Frontside Mist, Stalker. Pagou, não pagou, não pagou, não pagou. É, achei que tinha dado bom. Mas não, essa caixa é muito cara. Caralho, velho. Vem uma caixa com a Neonor e não é Profit. Caraca, velho. Tá cara essa caixa, hein, mano? O que tem que vir aqui pra dar Profit, cara? É da CM4 pra frente. Meu Deus do céu, mano. Acho que é loucura abrir essa caixa aqui, mano. É loucura abrir essa caixa aqui. Perdemos... Nossa, perdemos bastante aí. Vamos pra caixinha da Black Hole, Buraco Negro. Bora lá. Semana aí da... Não quero nem ver o que veio. Semana do Space Week. 20% de desconto. Vamos ver aqui. Black Hole, Buraco Negro. Três faquinhas top. Uma AUG de 9.000 Coins, que vale aqui 1.200 dólares. Uma CA de 900 dólares. Quase veio a CA. Ficou do lado aí. Nossa senhora, horrível. Tá, Profit. Beleza. Mano, uma Hypnotica é legal. Essa Silk é legal. Essa daqui é legal. Porém é difícil, né? Essa Desert aqui também é Profit. Essa Desert aqui é bem difícil de ganhar. Acho que eu vi uma pessoa usando essa aqui no CSGO até hoje. Vamos ver aqui. Essa Objetiva sai com mais do que 5.000 Points. Com uns 40% de bônus. Ah, aqui 40% de bônus. Assim, pessoal. Vou depositar aqui, se eu uso o código 2FRIEND, além de ganhar 40% de bônus, você ainda vai estar ganhando um brinde top garantido aí, dependendo de quanto você depositar, maior o brinde é. Beleza? Mano, vamos abrir a caixinha do Lula, vai? Mano, Lula sempre me dá mal, mas eu vou abrir 5, velho. Vai que é hoje que o Lula vai dar um Profit pra gente. É hoje, Lula? Não. Mano, uma. Não. Ah, isso. Começamos com 5.000, a gente tá com 4.100, mesmo tendo tirado 2.000 ali. Cara, tá prejuízo. Em cima do código... Ó, se eu estivesse querendo depositar aqui e ter 5.000, eu teria que depositar 700 dólares. Com o código 2FRIEND, eu tenho aqui... Teria... De 500 dólares, eu teria 5.000. Então, se eu fosse... Depositar aqui 500... É. 5.000, depositar 350... É. Cara... Pera aí que eu me baguncei na conta, guys. Meu Deus do céu. 5.500. Sem o código 3FRIEND, 700. Então, 500 dólares daria 3.500, certo? Ou seja, tudo acima de 3.500 foi Profit, por causa que é bônus. 200 dólares de bônus que a gente ganha aqui, dá 700. Mas, cara, eu quero Profit. Mano, eu vou arriscar tudo, guys. Eu vou meter o louco hoje. Hoje eu vou meter o louco. Vamos ver aqui. A nova caixa. Dream Nightmares. Vamos ver, mano. 10 dela, 10 dela. Bora lá. Olha o tanto de faca, velho do céu. Sonhos e pesadelos. Olha isso daqui, velho. Quase veio uma faca, mano. Quanto? 131. 280. Não. Mais 4. Que vem agora. Não. Ruim. Cara, asteroide. Bora. Novas caixinhas aí. Ruim. Mais 4. Opa. Fui Injector. Neonor. Fever. 5.7. Hyper Beast. 662. Ganho. Profit bom. Beleza. Bora lá. Pessoal, tô abrindo que nem louco. Pode ver. Tô abrindo que nem louco, mano. Não é possível eu ir pra hoje de novo, cara. Eu tô com o pé esquerdo essa semana aí que eu vou falar pra vocês. Nem foi essa semana, né? Já passou a semana. Hoje eu tô sentindo que eu vou sair no Profitzinho aqui, mano. 4. Famas. Não pagou, velho. Não pagou. A gente vem agora. Chiraldega Glori. Vamos ver. Cachorro 1337. Tá. Mais 4 do cachorro. Bora lá. É, mano. A gente não tá com sorte, cara. Tá vindo umas... Só que parece que as caixas estão um pouco mais caras, velho. Deu uma remanejada nas caixas aí. Realmente, caixa assim, não tá valendo a pena. Eu acho que caixa tá valendo a pena. A caixa é mais assim, ó. 30 coins. É, ó. É, não. Não valeu a pena também. É, eu tô com azar, mano. Olha isso. Tão de caixa aberta e... Essa semana eu tô zicado. Eu tô vendo os inscritos postar lá. Pra gente profitando. E eu só que ripando essa semana, mano. Essa semana tá complicada. Deixa eu abrir 4 caixas minhas aqui, velho. Mais duas. É, mano. Essa semana tá complicada. Eu tô com azar, mano. Tem que me benzer. Eu não sei o que tá acontecendo. Essa semana eu tô com azica. Essa semana eu tô com azica. E, mano. Eu vou tentar tudo ou nada aqui no pre-grade. Tentar tudo ou nada aqui no pre-grade. Tentar sair com uma faquinha, velho. Se eu sair com tudo ou eu sair com nada. Bora lá. Bora lá. Não veio, guys. Não veio. Felizmente. Felizmente. É nada. Não é tudo. É nada. 19%. Essa semana eu tô... Opa. 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 Retiro o que eu disse. Essa semana não tô zicado nada. Ganhamos uma talon. Vou sair daqui com uma talon. Cara. 3.500. Tarei no profit. 3.500 points. Tarei no profit por conta do bônus, tá? Então, é. Ficou perto ali, cara. Ficou perto. Eu vou tentar fazer mais vídeo upgrade, cara. Eu tô com muito azar abrindo caixas, mano. Vou falar pra vocês. Eu tô com muito azar. Não sei o que tá acontecendo comigo essa semana. Mas é isso, cara. Lembrando, brinde sendo entregue. Quem gostou, pode deixar aquele like aí. Se inscrever. Eu agradeço. Entra no Discord pra doação lá de um dolinho. É nóis, valeu.